Como prometi, eu ia ensinar como fazer screenshots, captura de tela mais facilmente. Geralmente a gente aperta a tecla chamada Print Screen. Se você clicar no Print Screen, o computador tira uma foto da tela do que está no seu monitor. Só que ela não cria o arquivo da imagem. Existem atalhos, que eu não me recordo agora, e vocês podem procurar no Google sobre isso, atalhos para tirar Print Screen. No Windows. Se você quiser tirar uma Print Screen mais detalhada, e que você quiser já editar ou escrever alguma coisa, existe essa ferramenta aqui, que chama Ferramenta de Captura do Windows. Para você localizar ela, por exemplo, imagine que você não tem. Não tem aqui, não está fácil, está perdido dentro do seu Windows. Vá na lupinha de busca e escreva Ferramenta de Captura. Ou então até mesmo Captura. Que já aparece. Você pode clicar aqui, que vai abrir o programa. Ou se você quiser fazer o atalho que nem eu faço, porque eu sempre utilizo isso. E vocês também devem utilizar sempre para poder tirar Print, quando estiver fazendo tarefas online. É, clicar com o botão direito. Fixar na barra de tarefas. Apareceu aqui. Para você organizar os atalhos que você bota na barra de tarefas, é só clicar e arrastar. Beleza? Então, eu vou clicar aqui para abrir o programa. Quando ele abre, a tela fica ligeiramente esbranquiçada. Porque a gente vai escolher qual é a área da tela que a gente vai tirar a Print Screen. A gente pode fazer uma Print Screen em formato livre, ou tirar a captura retangular, que geralmente é que eu tiro. Você pode fazer a captura da tela, por exemplo, eu estou no navegador Google Chrome. Então, se eu tirar a captura da tela, vai sair somente a janela do Google Chrome. Ou então, a tela cheia, como se você apertasse o botão do teclado. Eu vou deixar na retangular mesmo. Quando você sai da janelinha do programa, o cursor do mouse vira uma cruz para você iniciar a captura. Aí, à medida que você clica e arrasta, você vê essa coisa vermelha, que é a delimitação do espaço, que vai ser a foto. Vocês viram, eu fazemos várias vezes durante os vídeos tutoriais do projeto, do ELT GIS Project. Solta, a foto está aqui. A gente pode editar com canetas de qualquer cor. Você pode personalizar, ó, qualquer cor. Pode usar marca-texto. Ó, o valor da atividade é variado. Você saberá quando cada atividade vale após completar as tarefas propostas. Aqui eu vou highlight o link do glossário da atividade 4. E aqui eu vou highlight o link do fórum dos music playlists. Aqui no ELT GIS Project, a gente tem já, eu já fiz cinco links que levam para o fórum, mas se vocês quiserem acessar o fórum, vocês também podem clicar aqui. Ah, mas eu não vou pintar porque pode confundir, né? Porque eu quero que vocês podem apertar aqui de uma vez. Vou apagar com a borracha. Pronto, já fiz a edição que eu queria. Vou fazer uma carinha feliz. Deixa eu personalizar a ponta. Pronto. Salva. Escolhe o lugar de salvar. E pronto. Você pode fechar o arquivo e ir no local que você salvou. No meu caso, eu salvei na minha pasta do Google Drive, que já vai para a nuvem, dentro da pasta CMI. Capturar. Clica duas vezes. Já está aqui, todo editado e tudo mais. Muito mais fácil, né? Bom, espero que isso ajude vocês a completar a tarefa de vocês e outras tarefas do futuro. Obrigado. Até mais.